Tio Misa apresenta ecologia e seus conceitos. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Tio Misa explica ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. A ecologia pode ser considerada uma das ciências mais complexas e amplas, pois para compreender o funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como evolução, genética, citologia, anatomia e fisiologia. Ao estudar ecologia, é importante saber que ela se divide em níveis de organização, que se dividem em população, comunidade, ecossistemas e biosfera. A população representa o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. As espécies, por sua vez, são os organismos com características genéticas semelhantes. Com isso, o cruzamento de indivíduos da mesma espécie gera descendentes férteis. Exemplo, seres humanos, caranguejos, pau-brasil, entre outros. A comunidade representa o conjunto das populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em determinado local, com condições ambientais específicas e interagindo entre si. Também chamado de comunidade biológica ou biocenose. Exemplo, comunidade pode ser citado às aves, insetos e plantas de uma região. O ecossistema é um conjunto de comunidades que interagem entre si e com o ambiente. Ele é formado pela interação de biocenoses e biótopos. A reunião de diferentes ecossistemas é conhecida como bioma e nele estão reunidas características próprias de diversidade biológica e condições ambientais. Alguns exemplos de biomas brasileiros são a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. A biosfera é o nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. A biodiversidade, por sua vez, significa a variedade de vida existente, englobando toda a riqueza das espécies. Além dos níveis de organização, a ecologia moderna abrange diversos conceitos que são fundamentais. O habitat é o ambiente físico que vivem determinadas espécies. As condições do ambiente dependem de fatores abióticos que afetam diretamente os seres vivos presentes. Alguns exemplos são o habitat do leão, as savanas, e o habitat do tatu, as florestas. O nicho ecológico representa os hábitos e o modo de vida dos animais que representam seu nicho. Por exemplo, no grupo dos leões, são as leoas que caçam e cuidam dos filhotes, enquanto os machos defendem de invasores. Os fatores bióticos e abióticos são os seres vivos e não vivos de um ecossistema e são interdependentes. Os seres vivos representam os componentes bióticos, como as plantas, animais e bactérias. Já o conjunto de componentes físico e químicos do meio, tais como umidade, temperatura e luminosidade, são os componentes abióticos. As relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos dentro dos ecossistemas. Elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie, intra-específica ou entre espécies diferentes, inter-específicas. E também podem ser benéficas, positivas ou prejudiciais, negativas, para as partes envolvidas. A cadeia alimentar representa as relações alimentares entre os organismos da biota. É através dos níveis tróficos da cadeia alimentar que é realizado o fluxo contínuo de energia e matéria. Os ciclos biogeoquímicos representam o processo realizado entre energia e a matéria, que por sua vez se movimentam pelo ambiente de forma cíclica, fazendo assim a ciclagem dos nutrientes essenciais à manutenção da vida. Alguns exemplos dos ciclos biogeoquímicos são ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da água. A importância da ecologia nos dias atuais. A palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Dessa forma, a ecologia é o estudo da casa, ou seja, do ambiente e das relações dos organismos no meio físico. A ecologia é um ramo da biologia que tem se destacado cada vez mais, pois alterações ambientais provocadas pela ação humana só serão reduzidas na medida em que se conheçam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Possui muitos ramos de estudos específicos e difíceis de serem plenamente delimitados. Apesar de dividida em ecologia animal e ecologia vegetal, os ecólogos vegetais precisam conhecer um pouco da ecologia animal e vice-versa. Dentre as categorias mais conhecidas temos autoecologia, cineecologia, demoecologia e ecologia humana. A autoecologia é o estudo clássico da ecologia que analisa de forma experimental as relações de um organismo com seu ambiente. A cineecologia, estudo das comunidades, é mais filosófica e descritiva e pode ser dividida em terrestre e aquática, as quais podem ser subdivididas, por exemplo, a ecologia aquática abrange a limnologia, ecologia dos cursos d'água e a ecologia marinha, estudo de estuários e mar aberto. A temaecologia estuda a dinâmica das populações, ou seja, analisa como varia a riqueza de espécies e por isso acontece. Ecologia humana estuda as relações entre os indivíduos e diferentes grupos humanos, analisa situações como doenças, epidemias, problemas de saúde pública e de qualidade ambiental. Por isso, a ecologia é necessária para a criação de planos de preservação de organismos vivos e modelos de previsão sobre o futuro do planeta e para a compreensão de como uma atitude pode afetar determinados organismos, por exemplo. E assim chegamos ao fim do episódio Ecologia e seus conceitos. E se esse episódio contribuiu para o teu conhecimento e aprendizado, deixe o Misa like, que o Misa agradece e até o próximo episódio. Fui!